Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal! Hoje eu serei aqui para vocês mais um save incrível que eu tenho certeza que vocês vão amar. Mas antes da gente começar, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade. Bom, galera, como vocês estão vendo, um dos diferenciais desse save é que cada mundo tem a sua estética específica e uma cartela de cores. Então, aqui em Willow Creek, por exemplo, todas as casas têm essa tonalidade cor-de-rosa e cada bairro tem o seu estilo de casa. Então, aqui no bairro de Sage Stades tem as casas de classe mais alta e elas seguem mais ou menos o mesmo estilo de construção, as mesmas cores. E as famílias também têm uma cartela de cores. Então, nessa casa aqui tem a família Lazuli Wink e a cartela de cores dessa família é um tom azul, tá vendo? Olha que legal! Todo mundo aqui veste roupas com as mesmas cores. Nessa casa aqui também tem uma família que era tudo que é seu, que ela usa roupas rosas, mas não é a Nancy, deve ser algum outro parente ou descendente, porque pelo que eu pude notar desse save, não tem as famílias tradicionais assim. E se tem, elas não estão morando nas casas que a gente já conhece. Por exemplo, aqui nesse bairro onde teria a família Caixão, não tem a família Caixão. Então, temos dois comércios aqui bem legais e temos duas casas também que seguem no mesmo estilo. Essa família aqui também usa roupas azuis, só que é azul marinho. Então, eu vim aqui para o bairro que seria aquele bairro médio, né? Que é onde os pancakes moram. E estou aqui nessa casa. Olha que legal, gente! É tudo cor-de-rosa, inclusive por dentro também. Olha que bacana! É tudo uma cartela de cores só. É ótimo para jogar Not So Berry, que inclusive, né, é o save que eu estou jogando, a nova série Not So Berry. Porque eu achei que super combinou, assim, esse save colorido e tal, né? É uma vibe, assim, que super combina com a série. Nossa, essa casinha está muito legal. E eu estou vendo aqui que tem um subterrâneo também. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, tá! É tipo um estúdio de artes. E aqui fizeram um laguinho aqui, bem bacaninha também. Eu acho que quando começou, né, o save, ainda não existia aquela opção de lagos que a gente conhece hoje em dia. E olhando aqui, olha, pela rua, todas as casinhas são cor-de-rosa. Coisa mais fofinha, gente. Eu estou apaixonada aqui por essa rua. Com certeza, quando eu chegar na geração cor-de-rosa, eu vou vir querer morar aqui em Willow Creek. E olha só esse comércio, que gracinha, ó. Inclusive, a proprietária é aquela da Queira Tudo Que É Seu lá, né? Da parente dos Queira Tudo. E aqui tem um casão também, bem diferenciado, com muitas flores. Eu reparei que esse save tem bastante flor, assim, bastante árvore. É um mundo bem, assim, colorido, né? Claro, porque tem as cores das casas. Mas é bem feito, muito caprichado, assim. Agora eu vim para esse parque aqui de Willow Creek. E, gente, o parque, ele está muito completinho. Então, por exemplo, tem um lugar aqui para o pessoal fazer yoga. Olha que gracinha esse estúdio. Com certeza eu ia querer fazer yoga aqui. Aí tem a parte central aqui, para o pessoal jogar xadrez, bater um papo. Tem uma área infantil. Então, se você quiser vir visitar aqui com as suas crianças. Tem um jardim comunitário também. Tá vendo? Como eu falei que tinha bastante planta, bastante árvore, né? Tem esse jardim comunitário. Aí tem a parte dos banheiros, né? Aqui também. E tem uma partezinha romântica aqui. Olha que fofo. Tem um arco aqui. Acho que se você quiser fazer um casamento mais íntimo, né? Com poucos convidados. Esse lugar é ótimo para isso. É uma vibe, assim, romântica, né? Porque tem essas árvores aqui cor-de-rosa. Tá num ambiente, assim, nossa, muito lindo, gente. Agora, aqui em Oasis Springs, ela já tem uma cartela de cor mais terroso, meio avermelhado, né? Ou esses estilos de casa, assim, de Oasis Springs, menos que aquelas casas desérticas, né? Que são... Eu não sei bem como que chama esse estilo de casa, mas é bem característico aqui de Oasis Springs. E, ó, tá vendo a família? Ela tem uma cartela de cores roxa. Essa aqui é uma cartela de cor azul, verde. Aí temos parque. Além do parque, né, tradicional, temos um outro parque aqui. A área comunitária também. Eu achei incrível. Eu confesso que o mundo de Oasis Springs, eu acho que foi um dos meus favoritos desse save, por enquanto. É o que eu mais me aventurei, assim, eu não me aventurei em todos os mundos ainda. Mas, por enquanto, Oasis Springs tá no meu favorito aqui. Ó, eu vim aqui pra área comunitária de Oasis Springs porque eu achei tão fofo, gente. Olha esse bar aqui, que bonitinho. Então, tem toda essa pegada, né, vermelho, verde. Eu não sei porquê, me lembra muito um restaurante mexicano. Não sei se é a intenção, né? Mas, assim, pra mim, lembrou muito essa vibe, assim, mais mexicana. Acho que é por causa das cores mais fortes, né? Mas olha que barzinho agradável, né? Pra você passar aqui com o seu sim. Muito bem caprichado, super bem feito, sabe? Aí tem a academia aqui também, ó, que tá reformulada. Aí aqui temos um... Eu não tenho certeza do que é. E aqui no fundo tem um restaurante. Eu tenho quase certeza que é um restaurante mexicano, assim. Porque tem aquele letreiro, né, que vem no The Sims. Então, assim, gente, tá muito fofo, muito legal. Eu não vou ficar entrando em todos os lotes pra vocês verem, né? Porque senão o vídeo fica muito longo. Mas eu garanto que tá muito bem feitinho. Olha só aqui, onde era a casa dos Quero Tudo Que É Seu, tem uma família diferente aqui que usa roupas pretas e vermelhas. Ah, e um detalhe, gente, muito, muito, muito legal desse save é que todas as famílias têm uma história. Então, tem casos acontecendo aí por todo mundo. Então, por exemplo, ó, vamos ler a história aqui dessa família. É a família Giardina. Giovanni pode ser o nome familiar, mas por todas as razões erradas. Desonestamente inteligente sobre a manipulação de fundos e investidores, ele fez muitos inimigos, mas provavelmente nenhum tão perigoso quanto sua ex-esposa. Ela conhece todos os segredos. A esposa número 2 e a socialite estão felizes em fechar os olhos para os negócios da família e Emiliano e Lorenzo estão brigando para ver quem é o próximo na fila para ser o chefe dos patrões. Então, vocês viram que já, assim, é uma família de mafiosos, assim, não é uma família muito confiável, né? É muito legal, gente. Tem, eu estava reparando aqui, por exemplo, tem esse aqui que ele é um cientista. Aí, eu vi em alguma família aqui que um estava apaixonado por alguém. Então, assim, cada família tem a sua história. Gente, quem fez, assim, trabalhou muito bem no save. Eu vou vir dar uma olhada aqui na casa dessa família mafiosa, que eu fiquei curiosa agora. É, a gente já vê que é uma casa, assim, bem luxuosa, né? Olha esse jardim, que lindo, assim. Muito luxo. Olha, vermelho total. Ótimo para morar com a geração vermelha, né? De Not So Berry. Enfim, temos a sala aqui de jantar. Olha que tamanho dessa cozinha, gente. A cozinha tem um bar completo aqui. Olha isso. É muita riqueza nessa casa. Olha, tem outra sala de jantar aqui na cozinha. Aí, aqui tem escritório, computador. Nossa, mais outro bar. Gente, é luxo puro, olha. Um quarto aqui, um banheirão também, olha. Nossa, gente, tem um segundo e um terceiro andar. Caramba, a casa é imensa. É muito grande. Olha, quanto quarto. O quarto tem até uma sala aqui, privativa. Olha esse closet. O tamanho do closet, galera. Olha só, tem foto das famílias, que bacana. Ah, eu adoro quando tem foto, assim, para a gente, né? Ver que as famílias realmente têm uma história, assim. Não é só uma família que foi jogada ali e pronto, né? Olha o banheirão aqui com sauna. Gente, que riqueza toda essa, meu Deus. E aí, no terceiro andar, tem mais quarto. Tem uma academia aqui, gente. Que chiqueza. Meu Deus. Aí, tem quarto infantil aqui também, olha. Olha que legal. Tem uma área de artes. Galera, tem um subterrâneo também. Olha só isso aqui. Temos uma adega aqui com... Não sei se chama adega, né? Quando tem esses barris aqui. Gente, que capricho. Olha esse cofre. Meu Deus do céu. Quanto dinheiro. Olha quanto ouro. Inxalá, meu Deus do céu. Olha quanta maleta de... Tem até um caixa eletrônico aqui roubado. E aí, tem um cofre aqui com muita grana, gente. 150 mil simolions aqui dentro. Meu Deus do céu. Gente, já quero morar aqui já. Aí, aqui em Newcrest, já é uma vibe de casas amarelinhas, né? Achei muito bonitinho também. Acho que combinou com o estilo, assim, de Newcrest. E aí, as famílias também, né? Com as suas cartelinhas de cores, ó. Tem uma família indiana aqui. E olha que legal. Aí, eles usam aquelas roupas vermelhas, com amarelo. Temos bar. Tem bastante lote comunitário, viu, galera? Eu percebi, assim, que tem muito lote comunitário. Achei bem legal. Porque não é todo save, né? Que a gente encontra tantos lotes, assim, pra gente fazer as coisas. Olha como o Magnolia Promenade tá, assim, gigantesco. Olha esse lote aqui, que grande. Deve ter um monte de comércio aqui. Vamos dar uma olhadinha rápida? Nossa, tem uma super loja de roupas aqui, olha. Tipo uma loja de departamentos, assim, bem grandona. Muito bonita, por sinal. Aí, aqui, pelo que eu tô vendo, já é uma outra loja. É uma loja de, ó, instrumentos musicais, essa aqui, ó. É uma lojinha bem pequenininha. Aí, tem loja de brinquedos aqui também. Aí, lá pra cima, tem mais loja. Ah, não. É uma cafeteria. Legal, legal. Bem legal. E olha só, quanta planta. Eu falei que tem muita planta nesse save. Olha que lindo. Pra quem gosta de jogar com comércio, esse save é ótimo, porque tem um monte de comércio aqui. Ó, pelo que eu tô vendo, aqui também é uma outra loja de roupa. É, com certeza. Ó, tem um manequim lá dentro. Muito bonito. É uma estética meio roxa também, nesse bairro. Aí, aqui, ó, eu acho que deve ser um bar ou uma cafeteria. Ah, não. É um restaurante, ó. Tô vendo o totemzinho lá da pessoa que recebe as pessoas. Eu acho que é tipo um restaurante indiano, sabe? Tem uma estética, assim, meio indiana. Nossa, gente, que coisa linda. Olha essa fachada, que lindo. E aqui, ó, eu acho que é uma cafeteria, uma padaria. É, tem mesinhas ali, ó. E tem a bancada de café. Eu acho que é uma cafeteria. Nossa, tá lindo. Tá, assim, não tem nem o que falar, sabe? Eu tô impressionada. Bom, e é isso, né? Todos os mundos, assim, cada um tem a sua característica. Olha como o Hindenburg tá bonito com as árvores, assim, mais outonais, né? Com esse tom de folhas vermelhas, assim. Acho que super combina com o Byron. Aí, são mais chunos apartamentos também. Estão renovados, né? Tem famílias aqui morando nos apartamentos. Tem apartamento inicial, tem apartamento mais chique. Aqui em Forgotten Hollow, tem um parque que eu achei bem bacana. Geralmente, aqui é só casa, né? Então, tem um parque, tem um comércio aqui também. O que será que vende aqui nesse comércio de Forgotten Hollow, né? Deve ser semente de... Daquela planta lá dos vampiros, ou sachê de sangue, né? Sei lá. Ó, Brindleton Bay. Eu não vou entrar nos lotes, porque senão o vídeo fica gigantesco, né, gente? Mas, assim, tá muito lindo. Olha aqui, nossa, tá maravilhoso. O mundo de férias também, ó, tá reformulado. Tem casas de férias diferentes aqui. Vamos ver se a Alva Dourada, se tá diferente também, ó. Tá completinho aqui, com lotes novos, bem legal. Gente, olha a casa aqui do Zito, que não é mais eles que estão morando aqui, né? Tem uma outra família. Mas, olha, tá totalmente diferenciada aqui também. Nossa, olha aqui os telhados... Nossa, telhado azul é diferente, né? Nunca pensei em fazer casa com telhado azul, bem bacana. Bom, galera, e pra baixar, você vai clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E você vai ser redirecionado pra página da criadora do save. Esse save já tá na versão 5, mas eu tô jogando na versão 4. E eu já vou explicar pra vocês o porquê. Então, ó, nessa última versão 5 aqui, os mundos estão reformulados até Copperdale. Ela já tá atualizando pra reformular o Sansecoia, mas ainda não tem disponível pra download. Acho que ainda não tá pronto, né? E aqui tem a descrição do save, né? Se você quiser traduzir pra ler aqui. Tá falando aqui sobre os lotes, explicando um pouquinho sobre o save. E aqui tem uma parte muito importante, que ela fala que ela usa todos os pacotes do jogo, né? Com exceção do Jornada pra Batuu. Aí tem os kits também, que ela usa alguns. E tem alguns mods que são necessários pra você jogar nesse save. Na verdade, assim, os mods necessários são só dois. Que é o mod de mais ícones pros clubes. Tem o link aqui, se você clicar, você vai ser redirecionado pra baixar esse mod. E tem o mod de mais atividades pra clubes. Porque esse save, ele tem muito clube. Tem famílias, assim, envolvidas em vários clubes. E aí, esse mod, ele dá atividades variadas pra você fazer nos clubes, né? Além das atividades que já tem no jogo. Então, tem mais um monte de atividade aí nova, se você baixar esse mod. Eu baixei, inclusive, eu não conhecia, né? Quando eu fui baixar o save. Eu baixei o mod e eu achei bem legal. Que tem bastante opções novas de atividades pros clubes. E aí, ela recomenda também que você use o MC Command Center. E tem esses dois mods aqui que são recomendados, mas não são requisitados. Que é esse primeiro aqui, é um mod que você coloca. E o jogo não começa a criar NPC aleatório. Como o jogo, a gente já tá acostumado, né? O jogo sempre faz. Ele começa a criar uns NPCs aí do nada. Então, se você colocar esse mod, não vai acontecer isso. E tem um outro aqui que você atribui funções aos NPCs. Então, por exemplo, se você tá lá jogando e quer que a Cláudia Menescal seja atendente de cafeteria. Vai ter uma aba lá que você vai clicar e vai atribuir a Cláudia Menescal pra trabalhar na cafeteria. É basicamente pra isso que esse mod serve. É bem bacana também de você colocar. E aí, aqui tem a opção de download, que é o SimFileShare ou Mediafire. Eu acho que o SimFileShare é mais fácil. Você vai clicar aqui e vai baixar a versão 5. Eu vou deixar o link também da versão 4, que é a que eu tô usando, porque é uma versão que tá traduzida pra português. Então, todas as histórias das famílias, tudo que tem no save lá que eu tava lendo, tá traduzido. E na versão 5 tá tudo em inglês. E eu gosto de jogar em português pra eu entender o que que tá falando, porque eu não sou fluente em inglês, né? Então, por enquanto, eu tô jogando na versão 4. Vou deixar também, se você quiser baixar, a mesma coisa. Vai ter o link aqui pra download. Você vai clicar e vai ser redirecionado aqui pro SimFileShare. Aí, beleza. Depois que você baixou, você vai lá na tua pastinha Downloads. Você vai extrair o arquivo e vai ter a pastinha aqui do save. Tem uma fotinha aqui, não sei pra que que é essa fotinha. Mas, enfim, você vai pegar aqui, ó, esse save. Você vai copiar ou recortar. E você vai colar na pastinha save do teu jogo, que geralmente tá em meus documentos, Electronic Arts, The Sims 4 e saves. Eu não vou colar, porque eu já tenho um save aqui, tá? Ele vai acabar substituindo. E aí, quando você abrir o teu jogo, você vai vir aqui em Carregar Jogo. E o save vai estar escrito assim, ó. This is save. No meu caso, é a versão 4, né? Se você baixar a versão 5, vai estar um nome parecido. Acho que vai estar só o 5 aqui de diferente. Bom, pessoal, é isso. O save tá muito bonito. Eu tenho certeza que se vocês baixarem, vocês vão gostar muito. E comenta aqui embaixo se você já conhecia esse save. Se você não conhecia. O que você achou? Você achou bonito? Se achou interessante? Se você for acompanhar a série Not So Bare, tenho certeza que vocês ainda vão ver muito desse mundo. Porque a série é gigantesca, né? Então, vai dar tempo da gente aproveitar bastante aí todos os lotes. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, porque isso me ajuda muito. Se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.